As comemorações do Dia das Crianças no último sábado tiveram um brilho especial para meninos e meninas carentes da comunidade do quilômetro 12, na zona rural de Onápolis. Policiais militares do Pelotão de Motociclistas Falcão, por meio da 7ª CPM e com a colaboração de empresas locais, realizaram a entrega de centenas de brinquedos para a garotada. A festa que aconteceu na área externa da Faculdade FTC teve ainda brincadeiras, distribuição de doces, corte de cabelo e maquiagem. Segundo o soldado Marcelo Moreira, um dos diferenciais da ação solidária é que ela une a PM e a comunidade. Eu parto do pressuposto de que quando criança a gente tinha uma certa mística relacionada à polícia, então momentos como esse, situações como essa, só reforça ainda mais o trabalho da polícia militar diante da sociedade e em especial das crianças que é o futuro dessa sociedade. A comunidade do quilômetro 12 está localizada às margens da BR-367. Há no local quase 150 famílias que sobrevivem principalmente da agricultura. Para a líder comunitária Vanuzia Araújo, a entrega de presentes serviu como um aprendizado sobre solidariedade e gratidão. A importância da polícia militar com a família é muito grande, porque a gente precisamos ali de segurança, de amor, eles transmitirem para a gente tudo isso. Uma segurança, porque nós precisamos, nós moramos num lugar afastado da cidade e sabemos que precisamos disso tudo. Eu estou achando muito legal estar com o meu colega aqui. Ganhei presente de lanche, está sendo muito legal. A gente tem uma preocupação muito grande de trabalhar a parte social da faculdade, trazendo a comunidade para conhecer as estruturas e eventualmente eles vislumbrarem algo em suas vidas. Radar 64, há 12 anos, o número 1 é notícia.